Música Santa Catarina vive um momento delicado no setor de suinocultura. Em Braço do Norte, no sul do estado, a baixa procura por esse tipo de carne tem prejudicado as finanças do município, o que levou o prefeito a decretar estado de emergência. A crise chegou forte na suinocultura em Santa Catarina. O problema vem afetando desde o comércio até a arrecadação de impostos dos municípios. Diante deste cenário, que se agravou nos últimos meses, a cidade de Braço do Norte, no sul do estado, está em alerta por conta da importância da suinocultura na formação de renda do município. A procura pela carne está muito abaixo do esperado. Nós estamos com bem mais oferta do que procura. Sempre quando você tem mais oferta do que procura, você acaba tendo queda de preço. Não houve um crescimento da exportação como era de se esperar. O mercado interno reagiu, houve crescimento nos últimos anos, mas foi um crescimento lento. E o que aconteceu? Hoje, todos os estados têm animais sobrando. O alto preço dos insumos é um dos fatores que agrava a crise. Em Braço do Norte, gera 1.200 suínos por mês em condições de abate. O proprietário reclama da alta no preço dos alimentos necessários para a criação dos suínos. Para ele, que está no ramo há 25 anos, é a crise mais intensa e prolongada. Nessa mesma época, há um ano atrás, o farelo de soja, a gente conseguia ele a 650 reais a tonelada. Hoje, passa bem dos mil. O último que eu comprei, eu paguei a 1.040. Então, dá uma grande diferença no custo do suíno. Não é apenas Braço do Norte, no sul de Santa Catarina, que está tendo dificuldades. Mas todas as cidades da região, que juntas, representam 18% da produção de carne suína no estado. Outros mercados, como o Paulista, também estão tendo dificuldades.